Música Chegamos a última reportagem de uma série especial sobre a Serra da Canastra em Minas Gerais. Hoje conhecemos os canyons de Captólio, região deslumbrante. É lá que está o maior ou um dos maiores lagos artificiais do mundo. A repórter Rosa Cabral produziu e apresenta agora essa reportagem. Música Vamos navegar numa miragem pelo lago de Furnas, que está localizado na geografia mineira pela região sul do estado de Minas Gerais. Música Quíneos de mais de 20 metros. Música Caixoeiras, por onde correm águas de cor verde esmeralda. São a perfeição da natureza. Estamos em um dos maiores lagos artificiais do mundo. Por isto é chamado Mar de Minas. Você sabe me dizer qual é a extensão total aqui dessa área? Olha, são 1.440 quilômetros quadrados de água. Isso equivale a cinco vezes a Baía da Guanabara. É a extensão de água. Empresária do segmento gourmet e nativa da região, Ana Maria conhece muito do lugar e da história de Capitólio. A região do lago de Furnas, ela contempla 34 municípios lindeiros. Alfenas, fama e vem até aqui. Você tem um outro restaurante aqui na região? Que é onde ancora as lanchas por ali para o turista chegar até aqui? Também, também. Nós estamos no restaurante do Turvo, que está na rodovia, na MG 050, bem em frente à represa, que é onde saem grande parte dos passeios de lancha. Esses passeios, além de contemplar aqui as duas cachoeiras do parque aqui, eles ainda visitam outros pontos turísticos que a região tem. A Lagoa Azul, a gente chega próximo ali à usina de Furnas. Tem um outro ponto que chama o Ninho dos Tucanos. E aqui é uma junção de municípios. Os quênios aqui estão no município de Capitólio. Logo abaixo está a cascata, que é uma divisa dos municípios de São João Batista do Glória com Capitólio. Esse espaço que fica aqui no Parque Mirante dos Câneos, ele leva o nome de Dedeque Pato Mergulhão. Por que ele leva esse nome? O Pato Mergulhão, ele só vai viver, ele só vai estar em águas que são extremamente puras, limpas. E o Pato Mergulhão aqui é uma prova viva disso, que a nossa água é muito límpida, muito clara, muito pura. E os animais são da terra? São, são. Tem o lobo-guará, tem o gato do mato e o tatu lá em cima, que são representantes aí da nossa Serra da Canastra. Aqui é um entorno da Serra da Canastra. Então aqui você faz um passeio regional. E de regionalismo, o que você serve aqui? De regionalismo. Bom, aqui no Dedeque Pato Mergulhão, nós servimos pão de queijo, pão de queijo com linguiça, né? Que resgata aí a nossa tradição. Cafés, cafés com doce de leite. Procuramos com todos esses produtos serem da nossa própria região. Queijos canastras. E no Restaurante do Turvo, nós trabalhamos com a tradicional traíra desossada e sem espinhos. Ai meu Deus, como é que é essa traíra? Ai, como que é? Ela é maravilhosa. Além de filés de tilápia, que são criados em Capitólio e que fazem parte da economia familiar de Capitólio. É, lá é um polo de produção de tilápia, né? Sim, sim, sim. Tanto é que está inserido aí na agricultura familiar, a criação da tilápia. E você trabalha no paraíso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Você, quando chega nesse espaço que você contempla toda a grandiosidade, né? De Deus, dessa natureza ímpar, você renova suas energias. Porque nós temos presente aqui quantos elementos naturais. A água, a terra, as pedras, as árvores. Isso aqui tudo é um banho de renovação de energia. Será um prazer voltar, porque olha, essa terrinha é rica, hein? É. Em cultura, em regionalismo. A terra é maravilhosa. História. E a gente ainda tem o prazer de receber pessoas especiais, aí tudo fica melhor. Que legal. Valeu, obrigada. Boa sorte. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa sorte. 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 Tchau, tchau.